Muitas pessoas me perguntam, filhão, será que o Canadá irá flexibilizar ainda mais a imigração? Eu estive acompanhando esses processos aí durante... Tem 10 anos que eu acompanho os processos de ir para o Canadá. E cheguei ao Canadá em 2019, através de um programa flexível que eles criaram, que é o programa do Atlântico, onde até então dificilmente você via alguém sem curso superior, alguém sem falar francês ou inglês. Em alto nível, e tendo uma profissão em demanda lá, consegui aplicar para o visto de trabalho e já aplicar para a residência permanente. Inclusive, acabei de aplicar até para a minha cidadania canadense. Então, muitas coisas foram acontecendo e estão acontecendo nesses últimos 5 anos que mostram que o Canadá está tentando, o máximo possível, flexibilizar os processos, facilitar, principalmente para as empresas canadenses conseguirem contratar pessoas e estrangeiras. E no vídeo de hoje, vou mostrar para você mais uma sinalização que o governo canadense fez, para mostrar que sim, as coisas estão cada vez mais simples. Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te levam ao Canadá. Somente nos últimos 14 meses recebemos mais de 340 directs ou mensagens de alguém falando Sobe a música, filhão, job offer na mão. Sem contar que recebemos mais de 300 famílias em 2022 lá na nossa Moncton. Então, as coisas estão acontecendo, a brasileirada não para de chegar. E uma outra boa notícia é que eu vi recentemente, é que o governo canadense acaba de dar uma flexibilizada proporcionando algumas empresas que consigam contratar estrangeiros sem LMAI. Eu vou compartilhar com você a tela aqui rapidinho, esse vídeo vai ser curto, tá? É só para vocês realmente terem ciência do que está acontecendo no Canadá. A Lulemon é uma grande loja, digamos assim, tipo varejista lá, tá? E eles foram reconhecidos como um projeto de investimento pelo governo de British Columbia, pelo governo federal. Então, essa loja aqui, você vai ver muitas lojas dessas no Canadá quando vocês chegarem. A Lulemon, anota esse nome aí, vocês podem pesquisar na internet. E a partir de agora, eles irão poder contratar trabalhadores altamente qualificados sem precisar de ter uma LMAI. A gente sabe que a LMAI é um processo burocrático, né? As empresas, elas têm que provar para o governo, de verdade, elas têm que provar para o Ministério, tipo o Ministério do Trabalho, que ela não consegue encontrar aqueles profissionais que ela precisa. E quando ela consegue provar isso, ela consegue autorização mediante um pagamento 700 a 1.500 dólares que a empresa paga pela LMAI para poderem ter autorização de contratar um trabalhador estrangeiro. E essa medida, NBC para Lulemon, abre um precedente agora, né? E a gente acredita, não é nada certo, é lógico que é coisa da cabeça da gente nesse caso, mas a gente acredita que isso pode ajudar outras empresas também a conseguirem autorização do governo, desde que elas tenham um investimento programado, que vai gerar riqueza, vai gerar mais oportunidade para a província de conseguir contratar estrangeiros também sem LMAI. Aqui mesmo nessa matéria, eu vou deixar o link aqui do SIC News para vocês verem, tá? Eles falam que essa outra empresa aqui, ó, Microsoft Canada Excellence Center, foi uma outra empresa também que foi avaliada, né? E considerada como sendo um projeto significante de investimento. Então, eles também poderão contratar treineis internacionais para poderem participar do crescimento da empresa aí. Outras coisas também bem parecidas, né? Lá no Quebec, a província do Quebec liberou uma LMAI facilitada. Vou compartilhar também o link com você aqui, para você dar uma olhadinha. Eles até liberaram recentemente a nova lista dessas empresas, a nova lista das profissões que podem solicitar essa LMAI facilitada, tá? Vou mostrar aqui, aqui. O Quebec listou a lista dos trabalhos elegíveis para as LMAIs simplificadas. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Inclusive, vou deixar aqui no finalzinho agora, eu fiz um outro vídeo falando sobre uma feira que está tendo no Quebec, agora, para brasileiros. Eles estão recrutando brasileiros especificamente. Então, se você não assistiu esse vídeo, assista agora aqui no final e faça sua inscrição nesse mês de março. E as entrevistas serão no mês de abril. Pode ser a sua grande chance de morar lá no Canadá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar. Se você já é inscrito, já sabe, esmaga o botão do like. Sigam firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar lá no Canadá. Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço.